Após a eliminação no Mundial, Botafogo é recebido com festa da torcida na volta ao Rio de Janeiro. Após a eliminação no Mundial, o Botafogo desembarcou no Galeão na tarde desta sexta-feira com apoio de torcedores. A equipe retornou de Doha no Qatar após ser derrotado pelo Pachuca do México pelas quartas de final do torneio. Cerca de 100 alvinegros estiveram no Galeão para recepcionar os jogadores campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O elenco foi recebido com festa pela torcida alvinegra, que fez pedido para a permanência de Arthur Jorge no comando técnico para a temporada 2025. O treinador falou com a imprensa na saída do aeroporto, exaltou a presença dos torcedores, mas afirmou que ainda não conversou sobre o futuro com John Textor. Fico muito satisfeito porque tivemos que sair muito rápido daqui após o título do Brasileirão. É bom chegar aqui e estar com eles. Vou amanhã para Portugal de férias. E é isso que eu tenho a dizer, disse Arthur Jorge. A maior parte dos atletas retornou na aeronave fretada pelo clube, que não é o mesmo avião criticado da ida. Alguns jogadores, como o atacante Luiz Henrique, o zagueiro Barbosa e o volante Danilo Barbosa, no entanto já se anteciparam nas férias e não retornaram ao Brasil com o elenco. A derrota por 3 a 0 foi a maior de um time brasileiro para as equipes não europeias na história da competição. Após retorno ao Brasil, o elenco alvinegro entra de férias e se reapresenta no dia 13 de janeiro para a disputa do campeonato carioca.